E aí família, boa tarde, vem na loja Fraga, Elite é o nome da loja, só as melhores, dá uma olhada Comidetinha peruana, naquele padrão, todas as estampas do M é o GG Atacada e varejo, bermuda que você queria? Ah, é o set que fala né, então toma Olha aqui ó, acabou de chegar na loja agora, clientão, Kelvin que tá com a gente Acabou de comprar aqui ó, só o kit pesado, só o kit monstro E sai a partir de quanto pai, essas peruana? Uma peça por 60, duas peças por 100, mano Atacadinho também trabalha, queria saber disso né 10 peças, 35 reais A peruana, apura? Segura embaixo amor, puxa pra lá, puxa pra cá, toma Apura pai, posso mostrar o detalhe pai aí, pertei? Dá uma olhada E aqui em cima, bem costuradinho né Cobrigola, ombro a ombro Ela não é aquela que vai lavar, vai ficar feia não né pai? Nunca parceiro, lavou, encolheu, traz que eu troco Não quer garantir a peça parceiro, que nem a Juliette, só o top Só todas irmão Sai a partir de quanto pai, esse aí? Vem escolarizada, uma peça só, 120 reais Atacadinho, 70 reais E viva todo o Brasil? Todo o Brasil, nível mundo Vem com a gente E as correntes lá pai, as correntes aí, as pulseiras? Só a pureza, dá uma olhada Qualidade também? Qualidade também, banho 100%, garantia total da peça Garantia total Só os top, bordadinho, certo? Os primeiros na linha premium, só os bala Trouxe as cores, dá uma flagrada aí paizão E a partir de quanto pai, esses bonais? Os bonaisão, paizão No varejo, ele é 40 reais Atacado, quanto que errou? 30 reais atacado, boné Só os top, paizão Só os top mesmo né? Os bala, família Deixa eu mostrar os detalhes pro pessoal ver aqui Ó, mesmo rodadinho tá família? Ó, mesmo rodadinho Lacoste, mesmo valor também, irmão? Mesmo valor Olha só o fecho dele, mano Bordado pesado Ó atrás, como de fechar No padrão da cor, padrão da marca Hum, diferenciado né pai? Esse é um nojo Só a gente tem no Brasil Tem várias cores, família Tem com a logo maior E tem com a logo menorzinha Olha o branco Os moletons lá Os moletons, paiz, dá atenção Ó, os três cabos, viu família? Só os loucos, viu? E aí, voltou Mas tá a partir de quantos moletons, paiz? 130, mano Qual que é o moletons da loja? Eu tô subindo a parte aqui, mano Diretinho Ó, família, tem as curas É três cabos que falam, é pai? Três cabos que falam, é mais grosso, né? Esse é mais tolo 130, família Só vim na loja Olha essa com zip Mesma fita aqui, pai? Mesmo valor? Mesmo valor Isso é um conjunto, bro Tá, moca? Ó, pega aí o conjunto Esse aqui, rapaz Calça e blusa, certo? Ah, calça e blusa Ó, tem cartãozão aí Tente de salvar Obrigado Muito agradeço, meu Quanto abençoe Nossa Só os top Só os top Tenha boa tarde, parceiro Valeu, bom E aí, pai? Dá um show aí Bora, mas não é nada hoje, pai Comprão, quem quer o oversize Tem também modelinho oversize Modelo americano Amalha Amalhão suedino Estampa em alto relevo Colinha alta Naquele padrãozão Shopping Do M ao GG Estampa no peito Estampa nas costas Olhas nas marcas Falou em oversize Falou elite Dá uma olhada Deixa eu te perguntar aí, irmão E você tem aquela mais barata Pra quem quer Recomeçar a abrir uma loja aí? Tem também, irmão Algodão premium Vou te mostrar agora Mas é boa, né? Não é que elas Qualidade total Isso aqui não é 30 pontos lavada, não Prêmio Você vai fazer quanto pra galera Isso aí? Pega no mercado No varejo 1 a 40 reais 3 pecinhas por 100 E atacado 25 reais 10 peças atacado? 10 pecinhas 25 reais 25 reais 25 reais Apenas Só a pureza Só a nata Encosta com a gente Que é sucesso, hein? E como faz pra achar vocês aqui, pai mesmo? Rangel Pestana 1899 Bem na loja Elite Só A pureza Apenas 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 Apenas